Vai ser um longo caminho Vamos ao que interessa Derrotar Mausões Temos cabalermas Eu pedi Heróis Vocês são um bando Para esquecer Mas podes crer Que mesmo tu Ficarás Um terror Frio e cru Calmo e sereno Mas também Arder Encontro o teu centro Assim vais Vencer És patético e Vais perceber Que tens muito Que aprender Ficarás Um terror Frio e cru Não sou capaz de respirar Lá sai o meu passado E Palerma fui a não ginasticar Este tipo é mesmo mau Espero que não me descubra Dava muito jeito Eu saber nadar Vai voltar Com a rapidez De um rio Em foliar Vai voltar E com o índice De um tufal Vai voltar Com o poder de um fogo Imenso Tufau Com o poder de um fogo Imenso Mistério De um lago Oculto Doar Vai voltar Com a rapidez De um rio Em foliar E com o índice De um tufal Vai voltar Com o poder de um fogo Imenso Mistério Doar Oculto Doar 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 Doar